Música Um grupo de moradores da ocupação localizada na Vila Oliveira esteve na Câmara pedindo apoio dos parlamentares. O relato trazido para a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais é que as quase mil famílias que residem na região não contam com abastecimento de água, de luz e de saneamento básico. Eu reuni alguns moradores da Vila Oliveira porque a situação da gente é bem precária lá. A gente está com falta de água, falta de luz, saneamento básico, as lixeiras a gente não tem. Então a gente está vivendo assim, os moradores lá estamos vivendo bem abaixo do padrão do ser humano. Então a gente veio pedir um apoio aos vereadores para ver se pelo menos a gente consegue arrumar a parte básica para os moradores de lá. Porque já fazem 12 anos que a gente vem se arrastando nesse problema aí. E o recolhimento dos lixos, porque a gente atualmente não tem onde colocar ou a gente coloca nas lixeiras da Ernesto Becker ou alguns jogam no cadeira, que é totalmente errado isso daí. Então se tivesse as lixeiras lá, nós estaríamos colocando os lugares devidos, com o recolhimento devido que teria que ser. A Comissão de Políticas Públicas decidiu que nós vamos enviar um ofício à Superintendência de Habitação solicitando a presença do Superintendente, do Sr. Wagner Bittencourt, aqui na nossa comissão, junto com os moradores, para a gente poder alinhavar qual ação nós podemos ter para ajudá-los na regularização fundiária daquela área. Que é uma área particular, que tem uma demanda judicial, que tem inventário, uma série de problemas a ser resolvido. E vai ser enviado também um ofício à Secretaria de Meio Ambiente, para que a nossa secretária Sandra Rebelato compareça, também no mesmo dia, junto com os moradores aqui na nossa comissão, para que seja visto quais os problemas, o que está impedindo a colocação das lixeiras, ali na Avenida Dom Ivo Loxaider, ou o recolhimento do lixo. Porque essa parte do lixo é uma parte que não depende legalmente da regularização fundiária. A gente colocar as lixeiras ali, fazer o recolhimento regular, isso já dá um pouco mais de dignidade a essa população que está ali, e que tem uma demanda que é judicial, que realmente não é uma coisa fácil de se resolver a questão de regularização fundiária. Mas o recolhimento do lixo, isso não, isso daí não tem, não vejo dificuldades para que isso seja estabelecido uma rotina de recolhimento do lixo. A gente alivia o meio ambiente, porque esse lixo não vai ficar na rua, a gente melhora as condições de vida das pessoas com o lixo localizado e sendo recolhido. Música 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 Música